Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de um comparativo entre Chevrolet Montana e Fiat Strada da Turbo, deixando-se bem claro, que são distintos, mas eles são até mesmo semelhantes em alguns aspectos e a gente vai trazer aqui os dados para vocês. Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, temos vídeos aí diariamente todos os dias, então estamos prometendo todos os vídeos até o final do ano e até mesmo todo janeiro, então vamos focar bastante nesse canal, então deixem aquele like e se inscrevam, tá? Vamos embora. Atualizada com o motor turbo, a Fiat Strada agora enfrenta mais de perto a Chevrolet Montana, que se destaca por seu tamanho maior e, consequentemente, um preço também mais elevado, né? A missão aí da Chevrolet Montana inclui conquistar uma fatia de mercado ocupada pela Fiat Strada, oferecendo um veículo aí com dimensões superiores e o motor 1.2 turbo em todas as suas versões. No entanto, o líder de mercado, que é a Fiat Strada, reagiu rapidamente acelerando o desenvolvimento da sua versão com o motor T200, que é o 1.0 turbo, anteriormente presente nos SUVs aí Pulse e Fastback. Este é um dos comparativos mais aguardados, né, deste ano, podemos falar assim, apresentando aí as versões topo de linha da Fiat Strada e também da Chevrolet Montana, ambas. Compartilha aí o motor turbo de três cilindros e uma transmissão automática, um, né, com caixa tradicional e a outra do tipo CVT. E aí, qual dessas picapes turbo oferece o melhor custo-benefício? Que a gente vai falar agora pra vocês. Vamos começar pelo espaço interno, né, caçamba e modularidade. Ao observar as imagens, fica evidente, né, que a Montana é maior do que a estrada, projetada aí para ser um intermediário entre a picape compacta e sua irmã maior, que é a Toro. A diferença de quase 27 centímetros no comprimento é notável, mas as demais medidas não revelam uma vantagem significativa aí da Montana. Isso impacta ao uso, né, do espaço interno e também da caçamba, com a Montana sendo mais espaçosa nos ombros e a cabeça, né, do banco dianteiro. E a vantagem de capacidade de caçamba é de 30 litros para a Montana, tá? Mas a estrada leva o melhor em peso, refletindo sua versatilidade de trabalho e lazer. Então, nesse espaço interno, caçamba e tudo, acaba que a Chevrolet Montana acaba levando, né, porém, como eu disse, cobra por isso. Acabamento e ergonomia. Ambas, a Estrada Hank e a Montana RS, apesar de visarem um público disposto a investir mais em uma picape, não conseguem esconder suas origens modestas, né. O plástico rígido domina aí o interior de ambas, sendo amenizado por tecidos cores e diferenciadas e bancos em couro ou couro e tecido, né, dependendo do modelo, tá? Especialmente na Montana RS. No entanto, a Montana aí acaba se destacando pela qualidade aparente aí no plástico e pela melhor ergonomia, oferecendo comandos fáceis e mais espaço aí para objetos. Então, novamente, uma vitória aí para a Chevrolet Montana. Vamos comentar agora em relação a equipamentos e conectividade, tá? Ambas as picapes não se destacam na lista de equipamentos, considerando os seus preços, né, todas são caras para o que entregam. A Montana RS é mais completa, oferecendo uma gama de recursos aí como seis airbags, partida por botão, com chave presencial, faróis e LED, entre outros. Já a Estrada Hank, embora posicionada na topo da gama, né, possui menos recursos em comparação à lista de equipamentos, não justifica totalmente seu preço aí mais alto. Em conectividade, o empate é quase igual, tá? Com ambas oferecendo espelhamento sem fio para a Apple CarPlay e o Android Auto. Mas, novamente, uma vitóriazinha aí para a Chevrolet Montana. E aí, segurança e assistências, né? Na faixa de preço em que se encontram, tanto a Estrada quanto a Montana oferece itens de segurança básicos, sem grandes diferenciais. Então, você pode levar outros veículos que trazem mais segurança e mais assistências, tá? Por esse preço, mas, enfim. A Montana RS leva vantagem ao fornecer seis airbags, controle de direção e estabilidade, além de alerta de ponto cego. No entanto, ambas carecem, né, de assistência modernos aí de insegurança. E a Montana se destaca nesse aspecto, mas não de forma exemplar. Novamente, uma pequena vantagem aí para a Chevrolet Montana. A Montana, com seu motor 1.2 Turbo, né, mostra maior potência, mas também é mais pesada. A Estrada, por sua vez, possui motor aí mais moderno e consegue ser mais econômica na cidade. A Montana destaca-se aí pelo conforto e equilíbrio, oferecendo uma dirigibilidade mais refinada. Já a Estrada, embora mais preparada para o trabalho, mostra o comportamento mais instável. Isso aqui vai muito, né, pelo seu foco. Porque a Montana é um carro mais urbano e a Estrada é um carro mais para trabalho. Então, não consigo dizer, tá, qual é a melhor, principalmente porque vai depender do seu uso. Porém, né, por ser uma picape e aí tende a ser para trabalho. Então, acredito que a Estrada leva uma vantagem aqui, tá. Sendo que, como eu disse, para trabalho a Estrada é melhor. Para carregar peso, né, a Estrada é melhor. E para, realmente, ir para a cidade, andar com a caçamba vazia, a Montana se mostra melhor, tá. E aí, custo-benefício. A Chevrolet Montana RS se destaca em diversos aspectos, mas seu preço mais elevado, de 153.130, é considerável em comparação aos 132.990 da Fiat Strada. A Montana LTZ, com preço mais próximo, perde alguns recursos, mas ainda oferece uma lista mais atraente do que a Estrada Rank, né. Considerando o preço, a Montana oferece um melhor custo-benefício com várias ressalvas, tá. Como eu disse, acaba tendo aí vantagens e desvantagens. E aí, para concluir, né, em termos gerais, a vitória vai para a Chevrolet Montana, sendo maior e mais bem equipada. Mesmo em invenções aí com preços mais próximos da Estrada Rank. A Montana oferece um pacote de equipamentos mais atraente. Já a Estrada T200 impressiona pelo visual e preço mais acessível, mas fica aquém em alguns índices, especialmente em segurança. Embora ambas ofereçam aí desempenhos semelhantes em linha reta, o projeto mais SUV, né, SUV aí da Montana, proporciona vantagens, principalmente em conforto e usabilidade, tá. Mas, como eu disse, se for pegar aí peso mesmo, pegar uma picape dessa para trabalhar com peso, a estrada é superior, tá. E ela é construída mais para isso, tá. E aí a Montana é basicamente uma Tracker com caçamba, né, de forma geral. Enfim, galera, deixa aí nos comentários. É porque, assim, eu penso assim, se você vai trabalhar com um carro, provavelmente você não vai comprar a versão topo de linha, né. Então, voltando, olhando aí para as versões topo, acredito que a Montana seja melhor. Mas as versões mais de entrada, as estradas parecem aí mais interessantes, justamente por causa que ela é melhor para o trabalho. Enfim, deixe a sua opinião, tá. Muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e até mais, tá. Valeu.